Olá pessoal eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês pessoal hoje o vídeo de hoje em uma escola abandonada o nome da escola tá aqui ó não dá nem para ver de jeito só sei que é a escola estadual de uma localidade daqui de São Ionabar essa escola aqui pelo que eu soube aqui de informações populares que ela tá cerca de 15 anos abandonada tanta gente quer não estudar e a escola está abandonada aqui eu acho que não sei se era a secretaria aqui tem um banheiro pequeno bem pequeno mesmo aqui tem um tipo um armáriozinho de guardar as coisas aqui eu acho que era o refeitório pessoal as crianças ficava já não tem telhado isso aqui era coberto ó tem ele no chão a pessoal para não para não esquecer comente aí não conhece se inscreva aí no canal comente aí que vocês acharam aí nesse lugar ok pessoal aqui a teia de aranha aranha aqui ó acho que é venenosa tá vendo a tela tá meio torta mas acho que dá para ver aqui a teia de aranha tá toda aqui ó ninguém entra aqui há muito tempo aqui acho que tem um banheiro de trás ali que é a cozinha banheiro não acho que é a dispensa tirar essa teia aqui essa teia ela é grudenta é isso mesmo pessoal ela dispensa aqui pessoal esse barulho ali ó tem uma torre ali de água de companhia de água da cidade acho que é a sedai aranha meteu o pé no caso eu ela é um predador de bicho pequeno banheiro masculino feminino e aí vai tá com cheio de gás aqui e aqui tá com um pouco de barulho lado externo por causa tá tendo uma festa ali na frente ali tá de vaquejada que vou tentar ser breve aqui pessoal é uma sala de aula me faz lembrar a lenda da merendeira só na merendeira também são se eu não me engano são duas dois dois salas também aqui era um antigo quadro negro pequeno aqui ó olha a torre da caixa d'água grande aqui é onde as crianças estudavam pessoal essa sala que já tem acho que já tem outra sala aqui ó ó o corredor que as crianças estudavam e hoje 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 tá tudo abandonado ali tem um balde ali ó creio eu que acho que alguém bota um animal aqui dentro e aqui é um quadro negro a escola bem pequenininha só tem duas salas de aula me faz lembrar merendeira aqui nos fundos acho que é o pátio onde as crianças brincavam também não tem mais nada a corredor da escola uma escola abandonada no interior do sertão de São João da Barra aqui é onde as crianças fazem as refeições e aqui a secretaria valeu pessoal o vídeo é curto escola abandonada não tem nada demais só para poder mostrar um descaso poder público tantas crianças precisando de escola uma escola que poder tá dando ensino as crianças não tá abandonado não sei o motivo mas é isso aí vamos pro carro o carro tá aqui então o pessoal viu lá embaixo acho que é pras festas é isso aí pessoal a festa aconteceu lá a vaquejada e a escola tá ali aqui tá perto da caixa d'água ok pessoal se inscreva aí no canal deixa seu like comente e compartilhe o que vocês acharam do vídeo ok fica todos em paz fui e aí